A liderança do governo Bolsonaro no Congresso Nacional articula um aumento de 140% no pagamento de emendas parlamentares, principalmente do orçamento secreto. Um gasto pra abastecer as bases eleitorais do Centrão que nunca antes foi visto na história do país. Pra vocês terem uma noção, o gasto passaria pra 112 bilhões de reais. 112 bilhões de reais, meus amigos. Vamos traçar aqui um paralelo com o orçamento dos ministérios, com o orçamento que a gente tem em saneamento, em habitação, em segurança, em cultura, em esporte. Vamos falar sobre tudo isso, mas não sem antes, claro, você omitir o ofício da indicação do orçamento secreto no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações. Você lembrar que nós já temos aí a venda em várias livrarias aí pelo país, o Manual de Debate Político e na loja do MBL, se você quiser adquirir, ler mais aí sobre a política brasileira, entender os conceitos de direita e de esquerda, liberalismo, conservadorismo, privatização, non-estatização. Compre aí o manual, o link vai estar na descrição do vídeo. Muito bem, então vamos falar sobre essa articulação da liderança do governo Bolsonaro pra aumentar em 140% que é gasto com emendas do orçamento secreto. Eu tenho dito, né, e poucas pessoas têm prestado atenção, que uma das maiores preocupações pra eleição do ano que vem é o Congresso Nacional. Isso porque o Centrão tende a sair muito fortalecido. O Centrão nunca teve tanto dinheiro, nunca teve tanta emenda parlamentar, né, e uma das piores coisas, e eu digo isso várias vezes, não são nem as emendas em si. É o fato de que em troca dessas emendas a gente não tá tendo aprovação de reforma nenhuma, né. O governo Bolsonaro paga recordes de emendas parlamentares, não por um projeto, não por uma aprovação de uma coisa que pode causar um prejuízo aqui no curto prazo, mas no longo prazo desenvolver o país, não por reformas estruturais, reformas estruturantes, não pra colocar o país nos trilhos, né, no rumo do desenvolvimento, mas apenas pra aprovar pautas que nos distanciam do mundo desenvolvido, de retrocessos no combate à corrupção. Inclusive, a OCDE já tem um grupo de trabalho monitorando o Brasil devido aos retrocessos recentes no combate à corrupção, tanto por parte do governo federal, como por parte do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso Nacional. Uma das primeiras vezes que um país é monitorado por retrocessos em relação ao combate à corrupção. Tudo isso patrocinado pelo orçamento secreto, pelas emendas recordes pagas pelo governo de Jair Bolsonaro, né. Aquele governo que, né, não tem tomar nada cá, aquele governo que não tem corrupção há 80 trilhões de dias, né. O gado bolsonarista tá aí, né, só no bibibibito e vê o orçamento que é bom, nada, né. E vê o que tá sendo pago, se a imoralidade e o orçamento secreto, nada. Pois bem, a liderança do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, os parlamentares da base bolsonarista, não satisfeitos, né, em já terem dinheiro a dar com pau pra financiar suas bases eleitorais, assim, boa parte deles já estão eleitos. Boa parte dessa base do centrão bolsonarista já tá eleita com base nas obras que ele inaugurou nos seus redutos eleitorais. É uma tristeza ter que atestar isso, é ruim, é desesperançoso, mas o fato é que nós vamos ter muita dificuldade, muito trabalho pra lidar com a próxima legislatura, pra lidar com o próximo Congresso Nacional. Por isso a da importância da gente eleger uma bancada verdadeiramente liberal, da gente colocar aqui 20, 30 nomes de qualidade, de peso pra fazer, né, eu não posso mais estar sozinho aqui em Brasília, eu não posso mais ser o único liberal que faz oposição de fato ao governo Bolsonaro, preciso ter mais pessoas aqui, seja qualquer governo que seja, vamos supor que o Lula vença, vamos precisar de uma tropa de choque pra barrar os projetos do Lula, Bolsonaro vença, tropa de choque pra barrar os projetos do Bolsonaro, Moro vença, tropa de choque pra aprovar reformas estruturantes pro país, pra manter o governo nos trilhos, pra que ele não descumpra promessas de campanha, enfim, em todos os cenários a gente precisa ter uma bancada forte e vigilante, porque o Centrão vai vir com muita força pras próximas eleições. Ainda mais se essa articulação de 140% pras emendas parlamentares for aprovada. Pra vocês terem uma ideia, né, esse orçamento seria de 112 bilhões de reais, comparando com o Ministério da Agricultura. A agricultura pretende investir 24 bilhões de reais, ou seja, a gente tá falando mais do quádruplo indo pra emendas parlamentares do que pra agricultura. 109 bilhões, um dos maiores gastos do país, gasto com assistência social, pagar BPC, pagar seguro defeso, pagar auxílio doença, né, os diversos programas sociais que o Brasil tem, o Bolsa Família. O orçamento de assistência social é de 109 bilhões de reais. Então, no momento que o país tem muita gente passando fome, miséria, desemprego, mas a prioridade não vai ser assistência, porque a gente vai mandar mais dinheiro ainda para as emendas parlamentares, para as eleições pra lotar de dinheiro as bases eleitorais de obras ali, eleitoreiras, da base das indicações do Centrão, do que pra pagar assistência social. Ciência e tecnologia é uma vergonha ainda maior, né, o investimento é só de 13 bilhões de reais. Por isso que tem tanta gente tendo a Bolsa cortada, tem tanta gente que se dedicou. Se dedicar à pesquisa no Brasil já é uma tarefa extremamente em glória, porque você recebe mal, você não é reconhecido, você tem pouco prestígio, você tem pouco reconhecimento, assim, é uma desgraça pesquisar no Brasil, né, porque você recebe uma miséria, né, um mestre, um doutor, né, o sujeito tá fazendo um doutorado, um pós-doutorado, aprendendo, desenvolvendo uma pesquisa fundamental pra saúde, fundamental pra desenvolvimento tecnológico, né, fundamental pra gerar emprego, pra gerar renda, e ganha uma Bolsa ali de quê? 3 mil, 4 mil reais, o sujeito fazendo um pós-doutorado, né, já passou pelo mestrado, já passou pelo doutorado, é uma vergonha, né, o que a gente paga pros nossos pesquisadores, e o orçamento tá aí, 13 bilhões de reais, enquanto o do orçamento pras emendas parlamentares vai ser de 112 bilhões de reais. Cultura, né, investimento em cultura, nas artes, 1,6 bilhão de reais, né, ou seja, muito menos ainda até do que os outros investimentos em outros ministérios, e muito, muito, mas muito, praticamente um centésimo daquilo que vai ser gasto, né, com emendas parlamentares pro centrão. Defesa, né, todas as nossas forças armadas, né, o Bolsonaro que diz ser tanto patriota, né, o sujeito que é um militar no poder, que coloca militares no poder, né, que muitas vezes até consegue aprovar privilégios pra militares aqui dentro da Câmara dos Deputados, mas mesmo os militares que são privilegiados nesse governo, vão ter no seu investimento 85 bilhões de reais para as três armas, para as três forças, em contraposição ao investimento de 112 bilhões de reais em emendas parlamentares. Esporte, esporte, assim, uma vergonha também, atleta no Brasil é absolutamente desvalorizado, 300 milhões de reais para os esportes, 300 milhões de reais para os esportes, assim, gente, é uma nicharia, é ínfimo, não dá nem um bi, né, não dá nem um centésimo, gente, meu Deus do céu, assim, eu não sei nem pronunciar a fração de um investimento que é 300 milhões para os esportes, em contraposição a 112 bilhões de reais para a emenda parlamentar. Estamos numa crise hídrica, energia, o futuro, né, os países discutindo, né, o hidrogênio verde, discutindo novas tecnologias, né, energia nuclear, investimento de energia de baixo custo, sustentável, verde, renovável, limpa, né, que não deixa uma impressão de carbono, muito bem, nosso investimento em energia vai ser de 1 bilhão e 700 milhões de reais, muito menor do que os 112 bilhões para a emenda parlamentar. Meio ambiente, 4 bilhões de reais, muito menor do que os 112 para a emenda parlamentar. Habitação, habitação, para mim, é um dos orçamentos mais vergonhosos junto com saneamento básico. Habitação vai ter um investimento por parte do governo federal, sabe de quanto? 8 milhões de reais. 8 milhões de reais, gente, é, assim, metade do que um deputado tem de emenda parlamentar individual e impositiva, sem contar de bancada e sem contar o orçamento secreto, que é maior ainda, que é quem é da base do governo. 8 milhões de reais, um deputado sozinho consegue investir o dobro em habitação do que o governo federal inteiro vai investir no orçamento do ano que vem. 8 milhões de reais? 14, 14 mil vezes menor do que o orçamento para a emenda parlamentar do Centrão. 14 mil vezes menos importante do que fazer demagogia, do que fazer populismo, do que aumentar gasto público para financiar as bases de deputados do Centrão. Segurança Pública, outra vergonha, o Ministério da Segurança Pública deixou de existir, sumiu e deixou de ser prioridade do governo Bolsonaro, ali, desde a saída do ministro Sérgio Moro. Tá aí, 12,8 bilhões de reais, também outra vergonha nos investimentos. Então, meus amigos, esse desastre, sendo visto no governo Bolsonaro, você, assim, o governo Bolsonaro já triplicou as emendas parlamentares. Agora, depois de ter triplicado essas emendas e ter criado uma proteção, uma blindagem, para que ninguém soubesse quem é que indica essas emendas, para que projeto vai, acabou com a fiscalização do Tribunal de Contas da União, também, com a PEC do cheque em branco, né, que foi proposta, veja só a aliança que foi feita, né, foi proposta, acho que foi pela deputada Glaise Hoffmann, relatada pela deputada S. Neves e votada pela base bolsonarista. Então, uma aliança PT, PSDB e bolsonaristas para fazer uma emenda cheque em branco, que não dá para ser fiscalizada, né, que o Tribunal de Contas pediu mais transparência, o parlamento não deu, o governo não deu, o orçamento secreto, pior ainda, a gente não sabe de onde veio, para onde vai, não tem obra para fiscalizar, você não sabe absolutamente nada. Então, não só ele triplicou, na primeira vez, né, esse investimento, esse gasto com as emendas parlamentares, com as bases dos deputados, como agora quer aumentar mais 140%. Meus amigos, são os números, são os dados, são os fatos, você pode não gostar de mim, pode me achar feio, falar que eu sei lá, eu sou um chinês falsificado, que eu sou comunista, que eu sou traidor, vou falar o que você bem entender. O fato é que a cada dia de Bolsonaro do poder, o brasileiro perde bilhões de reais, perde aquilo que não tem, indivíduos próprios filhos para financiar campanha de deputado do Centrão. E você, gado bolsonarista, está pagando essa conta, como todos os outros. Se só vocês, gados bolsonaristas, pagassem essa conta, não tinha problema, estava um pouco me lixando para vocês. Acho que se vocês escolhem esse lixo para governar vocês, vocês merecem realmente pagar essa conta, né, e não reconhecem o erro, merecem mesmo pagar essa conta. Agora, o problema é que vocês nos obrigam todos os outros a financiar essa conta, esse rombo do Centrão junto com vocês. Tchau, tchau.